Olá, eu sou Flávia Martins. Hoje trago um convite especial para você que é artesão para participar do concurso Tequinha, cujo período de inscrição é de 13 de 6 de 2023 até 6 de 7 de 2023. Não perca essa oportunidade de se tornar um parceiro Tecbond, ter o seu trabalho divulgado e ainda ganhar um vale-presente. Para participar é super simples, basta criar uma boneca Tequinha com até 35 cm de altura e ela deve se sustentar sozinha, ela tem que ficar em pé sozinha, e nas cores vermelho, amarelo, azul e branco, utilizando no mínimo dois produtos Tecbond. A boneca pode ser elaborada com biscuit, EVA, feltro, papel, MDF, tecido, entre outros. E aí você cadastra os seus dados no formulário de inscrição e publica dois vídeos. Um vídeo é mostrando de perto todos os detalhes da sua Tequinha. Este vídeo pode ser narrado ou não, e deve ter até um minuto e meio. O outro vídeo é de apresentação de você com a sua Tequinha, contando por que você utiliza os produtos Tecbond e como eles ajudaram na confecção da sua Tequinha. Este vídeo também tem que ter no máximo um minuto e meio. Você vai publicar estes vídeos obrigatoriamente, tanto no Instagram quanto no Facebook, com a hashtag Tequinha2023. Não perca mais tempo, tá? Confira o regulamento completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? No comentário fixo. E aí, quando a sua boneca estiver pronta, você vai publicar estes vídeos, conforme eu acabei de explicar. E também vai tirar uma foto, tá? Pra poder se inscrever lá no link, que eu também vou deixar aqui disponível, pra você clicar e já cair direto lá na página da descrição, tá? Boa sorte e que Deus abençoe que você faça aí muita arte com os produtos da Tequibond, que a sua Tequinha fique maravilhosa, tá? Eu desejo muito sucesso pra você hoje e sempre. Um forte abraço. Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!